Então, vamos retomar um pouquinho aquela historinha que eu havia comentado com vocês nas primeiras aulas que nós fizemos sobre quimiotria, que era a respeito dos grãos de feijão contendo num pacote de um quilo de feijão preto, ok? Então, quando nós falamos essa historinha, na realidade, nós frisamos bastante na massa, no peso dos grãos de feijão, tá bom? Agora, nós poderíamos, na realidade, ter utilizado, ao invés da medida de massa, ter utilizado o volume do grão de feijão, ok? Então, o que seria esse volume, né? A massa e o volume do grão de feijão, elas são independentes um do outro, né? Então, eu chamei aqui a massa desse grão de feijão de uma variável X e o volume de uma variável Y, ok? Então, será que essas duas variáveis, esses dois valores, as duas medidas de massa e volume, elas são independentes umas das outras? Não, ok? Uma propriedade que a gente pode relacionar é a densidade. A densidade é a relação entre a massa e o volume, a divisão da massa pelo volume. Ou seja, se a massa desse grão aumenta, consequentemente, isso vai refletir no volume? Sim, pode refletir no volume. Então, são variáveis, tudo bem, que são dependentes uma da outra. Se a massa variar, consequentemente, esse volume também pode sofrer variações, tá legal? Então, encontrando um grão mais pesado do que a média em geral, esperamos também um volume maior do que o volume médio. Ou seja, se a massa aumentar muito significativamente, consequentemente, esse volume também vai aumentar. Ou seja, existe uma tendência. À medida que a massa aumenta, consequentemente, existe uma tendência deste volume também estar aumentando, ok? E aí, nós temos, né, essa tendência, na realidade, ela segue o mesmo sinal algébrico. Ou seja, se aumentar um, aumenta o outro. Ou, consequentemente, eu posso ter o contrário, tá legal? Eu posso aumentar um e o outro diminuir, tá bom? E aí, vem a minha pergunta. Existe uma linearidade entre essas variáveis? Como que nós verificamos se essas variáveis, elas são lineares? Então, o que é uma variável ser linear? O que é existir linearidade? É quando nós obedecemos, quando esse conjunto de dados, essas variáveis, ela obedece uma equação da reta, ou seja, uma função do primeiro grau.